Olá, crianças lindas de Ipojuca! Estão gostando das nossas aulas? Que bom! Então, sentar no sofá e sejam bem-vindas para a nossa TV Ipojuca e para a nossa aula de geografia. Hoje nós iremos aprender sobre tipos de moradias. E você sabe o que é moradias? Vamos estudar! Aqui, moradia. Tem vários nomes que podem se relacionar com moradia. Moradia. Morada, residência, habitação, domicílio, casa, lar, apartamento, vivenda, mansão. Então, tudo isso é sinônimo de moradia. E vamos conhecer essas moradias? Então, alvenaria. São aquelas casas, são moradias onde as paredes e o alicerce foram construídos de tijolos, pedras, areias e cimento e cobertas com laje ou telhas. Então, isso daqui é o que mais a gente vê na nossa, na zona urbana, tá certo? Taipa ou pau a pique. São construções com madeira e barro, coberta com palhas ou telhas. Esse tipo de moradia são comuns nos engenhos, ou seja, na zona rural. Vamos para a próxima. Oca. São casas feitas com tacara, taquara, capim e outros materiais recolhidos na floresta, na natureza. Elas são as casinhas dos indígenas, que são chamadas de ocas. E eles usam os materiais naturais, que vêm da natureza, tá certo? Edifícios, eles são construções com a finalidade de abrigar atividades humanas, como habitacional, cultural, de serviço, industrial e etc. Ou seja, nesse tipo de moradia, é dividido em apartamentos pequenos. E aqui reside muitas famílias, muitas pessoas. Quando é habitacional, quando é cultural, então, são muitas culturas juntas, é destinada à exposição, tá certo? E de serviços são clínicas, diferentes clínicas, também a gente coloca um restaurante, tá bom? Barracos, pequena habitação de madeira ou plástico, coberta de palha, plástico, telha ou zinco, geralmente construídas em morros ou favelas. Mas, infelizmente, né, em nossa região, a gente ainda encontramos muitos barracos, porque as pessoas arrumam esses, todo esse material é lixo. Então, eles tiram esse material do lixo e fazem a barraquinha, porque não tem condições de fazer de alvenaria, tá bom? Palafitas é um tipo de habitação feita de madeira e sustentada por estacas, armagens de um rio. Lembra dos ribeirinhos? Então, são as casinhas dos ribeirinhos que tem que fazer bem alta, porque quando chegar a enchente, o que é que vai fazer? A água não vai entrar dentro de casa e molhar as coisas que as pessoas têm. Tá sentindo aí a diferença das casas? Vai pensando aí na sua casa, tá certo? Então, Igor, é uma construção feita de neve e gelo, usada como abrigo contra o frio extremo em regiões polares e usadas pelos esquimóis. Já assistiram filmes? Eu já assisti. E deve ser congelante lá dentro. Bem diferente das nossas casinhas, porque ela é mais aconchegante. Quando fecha a janelinha, né? Bem aconchegante. Quando está quente, a gente esfria. Quando está bem frio, a gente aquece. Mas aqui, não. Aqui tudo é bem frio, tá certo? Vira a diferença das casinhas, dos tipos de moradias. E a sua casinha? Como é? Você gosta da sua casinha? Você gosta da sua moradia? Da sua residência? Fica perto de quê mesmo? Se eu for pra sua casa, vou poder entrar lá. Eu já estou na sua casa. Não é isso? Através da TV, eu já estou lá na sua casa e você aí me assistindo. Então, cuide da sua casa, limpe seu quintal, tirando lixo, né? Porque sabe que lixo não é contamina. E a casa tem que estar num lugar aconchegante, limpo, cheiroso, porque nós merecemos um lar limpo e bonito pra termos muita saúde, que é importante pra nossa vida. A nossa atividade será, faça um belo desenho apresentando sua casa. Faz esse desenho bem lindo, bem pintado, vê se tiver jardim, tubinho e depois leva pra escola. Diga assim, professora, vamos fazer um mural das nossas casas, tá certo? Aqui chegamos no final da nossa aula. Espero que tenham gostado e tchau pra vocês. Até a próxima aula. Tchau!